Apaixonou uma vez e acabou, minha filha, aí depois não será mais não, viu? Então, mas eu me apaixonei. Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Na curva daquela estrada Ela então falou Tá! Então, gente, eu quero me declarar e eu tô apaixonada Que ela me cantou Então, eu não te apaixonei, eu não te cantei na curva Então canta, minha filha, eu tô canta Não, eu tô olhando a coleguinha, ó coleguinha, mãe Ela canta, né? Canta demais, sou apaixonada por ela também Então não ia dar nada pra cantar Aquela é... E a irmã dela, então? É, né? Então, pai, eu tô apaixonada Você tá vendendo óleo diesel? Ai, meu Deus do céu Eu tô falando de paixão, meu marido, tá se intrometendo Paixão, paixão Ainda falando de óleo diesel, falando de... Quando a gente comenta com um homem que tá apaixonado Eles comentam sobre óleo diesel Comenta sobre... Aí, ó Aí, ó Tô tentando me explicar Tá, quem que é esse homem? Eu tô apaixonada pelo homem Apaixonada pelo homem Você sabe o nome dele? Ainda não Eu vou tentando sobre... Ai, gente, eu tô tentando dizer Eu tô apaixonada, tô me declarando aqui Toda noite uma paixão Não dá atenção pra... Toda noite uma espiação Abandonada por você Ela tá apaixonada pelo próprio marido Apaixonada por você Gente, eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Por que que ela tá apaixonada? Ó, por que que ela está apaixonada? Gente, lá tá muita bagunça Vai pra lá Vai lá, gente Meu pai Abandonada por você Abandonada? É abandonado o homem Deixa eu virar aqui Ai, o café é quente Abandonada? Não entendi Deixa eu ir pra lá Mostra aqui, mãe Olha lá, ó Apaixonada por você Você aguenta uma coisa dessas? Apaixonado por você Apaixonado pelo café Bom, apaixonado... Ai, desgasguei Tchau, gente Fui, acho que eu morri, gente Tchau Apaixonado por você Eu tava vendo a história dos exércitos Tava gravando? Faz horas Ah, tá Eu estou gravando um tutorial Aqui no YouTube Pra ver se todo mundo lê Deu certo? Não Então, tchau, beijo Fui, gente Até com Deus Até o próximo story Brincadeira, gente Só pra poder esquentar o frio Tchau